Provocações, quem diria, provocações. A gente já teve em tudo quanto é lugar, Londrina, Curitiba, Recife, a gente teve no Fórum Mundial, no Porto Alegre, a gente teve em Berlim, Paris, Lisboa, e de repente, onde é que a gente vem para? Alguém vem para Macapá? Ninguém vem para Macapá, só provocações. A gente trouxe pessoas legais aqui, pessoas que se divertem com a gente, pessoas que a gente se diverte com eles, e em realidade, ninguém sabe no Brasil o que é Macapá. Mas tem aqui uma pessoa ao nosso lado hoje, que é o secretário de comunicação do Estado. Ele é um jornalista, ele tem na TV local o que ele mesmo chama de a maior porrada de audiência da televisão amapaense. Não sei bem o que é isso, mas ele é Olímpio Guarani. Olímpio Guarani. Explica para nós, como é que se mede uma porrada de audiência do Amapá? Se mede pela repercussão que o programa causa, especialmente num segmento para o qual ele é dirigido, que é a juventude. Segmento adolescente, jovens, os escolares, onde os assuntos que afetam a vida deles são debatidos toda semana na televisão. E daí, você imagina o que isso significa no meio dessa juventude, desses estudantes que passam a semana inteira falando nas escolas, com sua família, com seus pais, com seus colegas, o que foi que foi discutido no programa. E muito mais quando a escola deles aparece no programa. Aquilo que o Silvio Santos fazia, cidade contra cidade, escola contra escola. É muito parecido. Em televisão é assim mesmo. A gente vai fazendo um benchmarking. Olímpio Guarani, é o seguinte. O que de melhor tem o governo passado, que o governo atual pode utilizar para fazer umas coisas boas no Amapá? Vamos lá. O mundo caminha invariavelmente, indiscutivelmente, para a sustentabilidade. Isso hoje ninguém discute, porque é uma tendência mundial. O que o atual governo quer, na verdade, é fazer com que os recursos naturais e a mudança no Estado sejam preservados, mas também sirvam para o desenvolvimento do homem, para que o homem não fique debaixo de uma bela de uma árvore e passando fome. A tendência deste governo atual... É o fome zero do Lula, não é? Sim, desenvolver programas que visem fazer a promoção da inclusão social de cerca de 90 mil pessoas que moram neste Estado e que hoje vivem abaixo da linha da pobreza. Que coisa trágica, né? É trágica numa região torrica. É um paradoxo absolutamente inaceitável. Você falou uma coisa aí de uma crueldade extraordinária que realmente nós, brasileiros, temos que ter essa visão de que nós não somos provocadores. Nós somos provocados por essas 90 mil pessoas que passam fome. E agora você vê a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Getúlio Vargas, diz que o nosso país tem 50 milhões de indigentes. Se eu vou na Aurélia, procuro lá, o que é indigente? Pior que é miséria. Não sei quantos milhões de analfabetos. As pessoas no poder, todas sabem disso e é um problema kafkaniano. Não se resolve por quê? Porque eles não querem resolver? Às vezes é por falta de... Você falou que é um Estado rico e não consegue resolver isso. É um paradoxo tremendo, né? Com uma riqueza extraordinária que tem o Amapá e tem uma população pobre. Então é preciso que um governo tenha a sensibilidade para implementar programas que possam, como eu disse ainda há pouco, compatibilizar esses dois vetores, que é a sustentabilidade com o desenvolvimento econômico para transformar isso em bem-estar social. É preciso fazer a inclusão social. Agora você imagina, Bujan, que nesse Estado moram 500 mil pessoas, das quais 90 mil estão abaixo da linha. Quando eu digo abaixo é porque vivem com menos de 50 reais por mês. Me diga uma coisa, você está falando praticamente não do Amapá, mas digamos de toda a região Norte e Nordeste, não? Não, dentro do Amapá. O índice, para você ter uma ideia, o índice de desemprego no Amapá hoje atinge 21% da população economicamente ativa. Mas como é que, por exemplo, eles dizem que aqui no Amapá é, digamos assim, a questão econômica é superior praticamente a todos os Estados do... Excetuando o Pará, talvez, dos Estados do Norte... Eu não sei onde estão esses indicadores, porque a nossa agricultura praticamente inexiste. Hoje, o que se consome no Estado praticamente é importado. Pois é, não tem rural, não tem... Não tem economia rural. Não tem economia industrial. Não tem economia industrial. E como é que vive a elite aqui? Aqui, a economia do Amapá é o que nós chamamos de economia do contra-cheque. O que é isso? Traduza. O governo é o maior empregador. Hoje, o governo tem uma participação de aproximadamente 70% na economia. Uma cidade de funcionários públicos. É, uma cidade de funcionários públicos. A iniciativa privada contribui com cerca de 30%, aproximadamente. E é preciso que se inverta esses valores, sob pena de levar grande parte dessa população que demanda o Amapá, que vem pra cá hoje e que se estabelece na periferia de Macapá e de Santana, onde não tem infraestrutura e acabam vivendo em condições subhumanas. Então, é preciso se criar alternativas para a inclusão social. Ah, cidadão, tudo, né? Ele mesmo, às vezes, emprego está difícil. Muitas vezes, a solução é roubar e matar e nem sempre é essa a solução, né? Não é. Apareceu na internet o seguinte, não há verba suficiente para promover a arte. Funarte revê sua identidade. Alguma coisa errada com a identidade da Funarte? Não é com a identidade específica da Funarte, é com o histórico que a Funarte viveu. Com o histórico que a Funarte, foi estabelecido para a Funarte, inclusive, se pegarmos como referência aí o nosso antecessor, né, enquanto ministro, quando ele descobre que a Funarte tinha muito mais visibilidade que o Ministério da Cultura, foi criada toda uma estrutura de acabar com a Funarte. Enfim, não teve a mesma coragem que o Collor. Ele acha isso? O Vefor? Ele agiu assim. Se ele acha, eu não sei. Ele agiu assim. Ele agiu dessa maneira. Ele acha que ele agiu? Não sei se ele... Pergunta. Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam umas coisas que, de repente, não é bem assim. Mas ele comandou um processo. Se foi ele especificamente, eu não sei. Ele comandou essa história. Quer dizer, quando se tem como resultado o sombreamento com essas secretarias nacionais, o objetivo não tem outro sentido. E se acontecer isso com você, o que você vai fazer? Sai fora. E sai fora, enfim... Mas que solução? Não, não sai fora que eu não vou... Comprei uma metralhadora e ele sai fora. Não, nem pensar, nem pensar. A metralhadora eu deixei lá na usina. Eu estou em uma outra dimensão. Você era o trator e a mulher era a terra. Exatamente. Me diga uma coisa. Como é que a Fundarte vai arrumar dinheiro? Vai falar da loteria? Do Graça. Não, não só isso. Acredito que a gente já está conseguindo entrar por uns caminhos que até então não se questionava. Por exemplo, a questão do fundo da cultura, que já é recolhido esse dinheiro. A redimensão do que são as leis de incentivo da cultura. E eu acredito que a gente está caminhando. Nesse primeiro tempo, é duro você me dizer essa coisa. Reuniões, reuniões e tal. Mas a gente precisa fazer um entendimento, um entendimento coletivo do que de fato é a Fundarte. Qual é o papel da Fundarte. E é isso que a gente está caminhando. Há quanto tempo eles falam isso? Não, isso eles falam, não sei. Eu sei que eu cheguei há cinco meses. Todos que chegaram, falaram isso que você falou, Elvio. Eu vou tentar agir de uma forma diferente. Sofra um pouco esse velho na sua frente, que já ouviu todos falarem. Vamos falar da sua loucura, da loucura amapainse. Que história é essa? De que a santa chorou no Amapá e você foi o primeiro a chegar para ver. Olimpio, fala essas coisas para a gente. O que é isso? É verdade. Ah, não. Não, pera aí. Vamos lá. Eu quero saber quem foi que lhe contou isso. Foi a pesquisa, a pesquisa sexual que fizemos sobre a sua vida. É verdade. A santa chorou. Duvida? Não, duvido não. Quando eu digo que a santa chorou, não sou eu que testemunhei, está certo? Veja bem. Eu cheguei para documentar em uma reportagem de televisão. É uma outra história. Eu dei o foco jornalístico para o fato. Eu idolatro a dúvida. Quem testemunhou e quem deu o veredito foi o padre da Igreja Católica. E depois, claro, se viu a marca da lágrima na santa. E isso gerou uma matéria, gerou um ibope muito grande para o nosso programa, porque nós desdobramos isso em debates com a população, enfim. Você é um louco, né? Na verdade, isso. Você sabe que ela não chorou. Bem. Você sabe que ela não chorou. Deixa eu falar uma coro assim. Não deixo. Você, além de jornalista, é um ator e interpreta muito bem, reconhecido nacionalmente, sabe disso? Eu sou um fracasso. Como jornalista, a gente tem que entrar nos fatos. E é preciso que a população, no mínimo, tenha colocado esses fatos para que ela faça a sua avaliação. Os fatos me enojam. Se você não arriscar, e arriscar quer dizer, pode perder namorada, mulher, emprego, a cabeça, até a alma. Mas é muito melhor do que olhar para essas pessoas que nunca acertam porque nunca se propuseram ao risco. Tem que se arriscar. E se ficar falando com gravatas, senadores, bem vestidos, elegantes, como uma porção de amigos meus estão, não vai correr riscos. Vai falar, olha, nós temos que nos conhecer, nós temos que ver como ela é. É inacreditável que não parta para uma coisinha simples a Funarte. Uma coisa simples. Por que não tem uma Companhia Nacional Brasileira de Teatro? Pois é. É um grande projeto, inclusive. Mas esse grande projeto, todos que sentaram aqui falaram. Sim, pois não. Todos que passaram na minha vida falaram. Eu não estou falando. Edmundo Muniz morreu, foi o único que fez. Quem está falando em Companhia? Explica a loteria cultural, quem sabe a gente joga nessa porra e dá dinheiro. Pois é. Isso é um projeto que o Grassi começou a estudar, ele teve na Europa, conhecendo profundamente esse projeto. Por exemplo, no caso francês, que é onde o grande recurso da cultura vem em torno dessa loteria, quer dizer, ele tem... Inglaterra, eles reconstruíram 200 milhões de livros com a loteria. Exatamente. E aí o que o Grassi, quem poderia falar melhor, até propõe e convida ele a contar essa história da loteria, porque é um projeto que ele especificamente está trabalhando. Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que ninguém deveria ter visto. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, são muitas as minhas suspeitas sobre a educação. Esse texto anônimo foi encontrado ao fim da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nação. Música Música Tchau, tchau.